Já são três da manhã e eu aqui sem dormir Lembrando de todos os sorrisos que tirou de mim Não tem mais espaço, tá ocupada aqui dentro Você ocupou todo o meu coração Virou um vício gostoso pensar em você E te ter na minha imaginação Na realidade somos bons amigos, só que meu coração Não quer entender porquê Quando você chega perto o meu olho brilha A minha mão transpira querendo te ter Porquê? Porquê? Amizade tá bom, mas eu quero ir além Te quero aqui dentro